Falando sobre apreensão de arma de fabricação caseira. Presta atenção nessa foto. Coloca a foto pra gente aí. Os meninos estão chamando. Isso é uma arma? Não, eu tô falando sério, gente. Tô perguntando aqui, minha equipe. O pessoal de casa. Uai, eu tô falando. A polícia apreendeu uma arma. Não sei o quê. O pessoal de casa. Que arma? Esse apresentador. Eu tô fazendo a pergunta. Volta de novo essa informação aí, País. Deixa a arma aí. A gente continua falando sobre apreensão de arma de fabricação caseira. Aí. Presta atenção nessa foto. A foto tá aí. Ah, explicaram aqui. Essa gambiarra. Gambiarra. Foi apreendida com um jovem de 19 anos no bairro Santa Rita, em Coronel Fabriciano. Aí, ó. Com suspeita, a polícia ainda localizou também uma porção de maconha e duas pedras de crack, né? O homem foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido. Eu tô tentando entender só um negócio aqui, equipe. Tudo bem. Eu vi lá a porção de droga, né? A polícia colocou lá a maconha, depois faz o exame pericial, confirma ou não, né? Tô vendo um monte de... Isso é aquelas fitas, ô meu diretor? Que as fitas que a gente... que eu usava pra colar aqui no meu ponto, né, Saulo? O povo de casa não sabe, não é? Coloca uma fita aqui na orelha, pro ponto ficar preso. É, olha lá. Fita chamada de... é frita crepe? Crepe, sei lá. Do... do Rex, não da marca, né? E... e parece que tem fita isolante também, ô... ô diretor. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Essa argolinha aí não é aquele negócio de... que vocês usam aí pra pendurar os negócios da chave da moto, não? Gente do céu! Erreu, né? O que que foi? Amarrar o quê, rapaz? Mesmo com arma, não. As armas é tudo legalizada, rapaz. Aqui tem... porra de arma, fi. Usa? Não, volta essa imagem aí, diretor. Nossa, tá de brincadeira. Sabe que depois a arma é levada pra... a polícia civil faz perícia, né? Tem uma pessoa da... aqui é o... aqui tinha o William, não sei se é o William que tá ainda, mas tem outros, né? Eles colocam a munição lá e vai lá num clube de tiro ou num lugar específico. Não, ele vai fazer o teste de eficiência da arma, hein? É, ué. O Ministério Público pode requerer isso também, a Defesa pode requerer teste de balística, né? Aí vai lá e... pra ver a... a vida útil. Mas cá pra nós, né, gente? O sujeito aponta lá na rua com o negócio pendurado e a gente acha que é chave. Que chave grande é aquela que ele só tá trazendo ali na mão, ali? Hã? O sujeito aponta lá na rua, lá. Hã? Com... Olha, eu já... você vai passando na rua, você precisa até com a chave. Tem uns que... é... tem aquelas dificuldades de concentração e fica assim, ó. O tempo todo, né? Hã? Tem um treinador de futebol que fica o tempo todo assim, ó. Enrolando o apito e desenrolando, ó. Tem gente que faz assim. Aí você aponta de longe, a pessoa vem... Que chave grande é aquela pra abrir? Porque quando você chega perto não é chave, não é aquilo ali. E você vai esperar teste de perícia pra saber se furou ou não, rapaz? Cruz credo eu, hein? Você dá uma moneta, né, hein?